Ah, se eu te pego me enganando... Que isso? Por que eu entrei aqui? Eu vou passear de carro? Eu vou passear de carro! Que divertido! Eu tava louco pra dar uma voltinha! Por que parou? Anda logo! Ó, tá andando, Cacá, tá andando! Quanto carro? Pra que tanto carro na rua? Olha, mais um ali! Eles querem passar, Cacá! Passar pra onde? Ei, que isso? Por que tá balançando tanto? Que caminho longo! O que tá acontecendo? Onde vão me levar? Uepa! Quase que eu caí! Nós estamos indo no mercado, Cacá, mas tu não pode entrar! Mas é longe esse mercado! Por que eu não posso entrar? Esse passeio já tá muito demorado! Eu tô ficando entediado! Chegamos! Que barulho é esse? Ó, tua megera, ó! Tua megera favorita vinda! Manda ela embora! Parece uma galinha caminhando! Lá vem a megera, Cacá! Ó, ela tá dando risada da cara da megera! Parece uma galinha velha! Lá vem ela encher! Ai, que saco! Tem que ficar com essa bruxa na volta! Eu queria ficar com meu pai! Já tá filmando de novo? Peraí que eu vou te dar uma bicada! Toma! Quer fazer mais um cocôzão? Tu já cagou duas vezes no carro! Mentirosa! Só foi uma! Tem que segurar! Tava apertado! Não, tu vai inventar de fazer cocô no carro? E aí, foi dentro do carro! Foi fora! Tua casa! Ai, finalmente em casa! Entra de uma vez que eu tô apertado! Se não sair por baixo, vai sair por cima! Não aguentei! Pronto, agora tô bem melhor! Chegamos! Lar, doce lar! E vê se não te enrola tanto na próxima vez! Senão eu vou vomitar mais ainda na tua cara, megera!